Urlas e bugs pra você upar muito rápido aqui no Blocks Fruit do level 1 a 700 no Cia 1. E essa dica serve pra PC e celular, então pega a pipoquinha e assiste o vídeo até o final pra vocês uparem ainda hoje, pro level 700. Eu vou pular iniciante pirata e iniciante marinheiro porque realmente não precisa, galera, é muito fácil aqui. Vamos lá, o da selva é bem fácil, galera, é só uma das bolhas é você jogar os macaquinhos aqui no riozinho, atacar eles de cima de onde você estiver que eles não encostam em você. Também pode usar essas muretinhas pra poder atacá-los, pode ficar atrás ou em cima delas e derrotar eles. Aqui no Gorilas, galera, vocês podem deixar todos eles aqui embaixo e atacar com um poderzinho que vocês tiverem, pode ser de fruta ou de espada também, vai ser GG. No Rei Gorila, a mesma coisa, vocês deixam ele vir perto da parede, ele vai ficar lá de longeão, vocês atacam ele de longe. Aqui na Vila Pirata, vocês podem também usar uma burlinha, é só vocês carregar eles pra qualquer canto desses aqui, mano. Ele chama a atenção de todos eles, fica aqui em cima, ó, e fica tirando daqui, mano, que eles não vão acertar vocês. O bug é a mesma coisa, você pode escolher uma estrutura no alto, pode ser aqui, na escada, fazer ele descer da escada, ou até por de trás da parede, ó. Se eu chamar a atenção dele aqui, ó, eu entro aqui rapidão, ó, ele não vai conseguir me acertar, ó, tá vendo? Ele acerta, mas não tira dano. Aí vocês matam ele. Aqui nos Brutão aqui é o chato que eles estão um pouquinho longe um do outro, mas é o mesmo esquema. Você fica numa parte alta e finaliza ele. Aqui no Desertos também é o mesmo esquema, você junta o quanto vocês quiserem, os personagens, fica em cima de uma estrutura, ou tanto faz, e ataca ele. Aqui a mesma coisa nesses inimigos, ó, você chama a atenção de todos eles e ataca eles de cima ou em cima das casinhas ali. Aqui no Vilarejo Congelado é a mesma coisa, você junta os personagens, ou você fica aqui, ou você fica em cima de uma casinha. A escolha é sua e vai atacando eles até derrotá-los. Para os bonequinhos de neve aqui, ou o Yeti, a mesma coisa, derruba eles. Derrubando eles, vocês começam a usar o poder neles lá embaixo. E na Fortaleza da Marinha é a mesma coisa, só que aqui é um pouquinho mais chato pelo fato das estruturas serem um pouco mais altas. Mas você pode usar o telhado, ou usar até mesmo aqui essa pirâmidezinha, e ficar atacando os personagens daqui de cima. O Boss, você pode chamar a atenção dele. Qualquer jeito, ó, chama ele ali, ó, pode ser aqui também. E fica usando aqui os poderes. Esses são outros bem chatinhos, porque eles usam o Passo Flash também, né? Ou seja, eles vão conseguir chegar em você se você vacilar. Você tem que ser bem rápido. Se você ver que eles subiram com o Passo Flash, vocês descem e sobem de novo. Vamos lá, o Regan tem um jeito, vocês, você vê. Ah, não mata... Ah, óbvio que não é matar, é um Boss, né? Você sabe aqui, ó. Só que ele solta aqueles golpes deles de magma, ó. Então você tem que tomar cuidado, mas dá pra desviar, vocês viram? Como é que é chato, mano, tem essa pedra. Só que eles acabam subindo nela, a não ser que você seja muito rápido pra derrotar eles. E aqui nesse castelinho de Skypiea também é fácil. Você junta todos eles aqui e deixa bem embaixo da escada aqui e ataca eles do jeito que vocês quiserem. Aqui também é um pouco chatinho porque eles ficam pulando. Só que nessa estrutura aqui, você até consegue lidar com eles, galera. Vamos lá, aqui no Whisper é a mesma coisa. É um certo lugar que ele não pega o tiro da bazuca dele, tá, galera? Então você vem aqui, ó, e você fica fuzilando ele até você conseguir. Nesses aqui bonitinhos, você pode subir nessa estrutura ou em algumas estruturas dessas pedras aí. Ataca eles e GG, mano. Nesses outros aqui é o mesmo esquema, ó. Vocês podem escolher entre as estruturas, mas pode ser que eles consigam subir nessa daqui. Então surgirá a estrutura que é essa pequenininha ou essa mesma daqui do começo. Aí vocês atacam eles aqui, mano. Nesses aqui, a mesma coisa. Você só tem que tomar cuidado com os ataques dele. E aí você sobe em qualquer estrutura. O Enel, mano, já não tem muita escapatória. Só que se você se manter longe dele, ó, por exemplo, eu vou usar aqui minha LOL. Ó, ele nunca vai chegar perto de você, mano. Aqui na prisão também é de boa, ó. Só você atrair ele pra essa parede aqui, ó. Ele não vai acertar você, ó. Você pode atacar com qualquer coisa que você quiser, mano. Aqui com o Varden é a mesma coisa. Você consegue atrair ele até essa parede. Prontinho, mano. Aí é a mesma coisa. O Swan, que é o do Flamingo, você pode usar o mesmo esquema. Só toma cuidado com os cordão dele. Mas se você atrair ele pra cá, aí você dá a volta e fica aqui, vai ser a mesma coisa. Na cidade de Subaquática não tem muito o que fazer também, mano. Só tem essa aqui, ó. Essa coluninha aqui. Você dá uns ataques neles aqui. Subiu. E fica atacando daqui de cima. Aqui no Tritão, você pode atrair ele pra essa parede aqui, ó. Nessa espelhinha aqui. Espelho não, né? Nesses vidros aí. Atraído pra cá, olha. Ele não te acerta, galera. Aí você vai lá e derrota ele com facilidade. Aqui também é bem chato, galera. Então o jeito é trazer ele nesse pilarzinho aqui. Mas tem aqui, mano. A cidade da fonte, que também é o mais fácil de todas, mano. Olha só como é simples aqui. Só você atrair os caras pro muro. Só tomar cuidado com os poderzinhos dele, ó. Ele não acerta, mano. Ó, mostrando aqui também nos Galleys Capitães, galera. Chegando aqui no Frank, ele é um boss complicado. Ou você sobe na casinha dele, ou você fica aqui, mano. Só que você pode soltar um poder. Pular pra casinha. Esperar carregar. Soltar outro poder. Pular lá pra estrutura. E é isso, mano.